O que é o futuro? Ele pensa no futuro, quando ele administra o dinheiro dele, quando ele recebe os recursos, o que ele faz? Ele guarda um dinheiro para o futuro, para que isso lhe sirva de cidade fortificada, esse dinheiro possa servir quando ele não puder mais trabalhar, falamos sobre vários assuntos, sobre esse assunto aqui e várias aplicações desse assunto aqui. E vamos continuar falando um pouco sobre dinheiro, certo? Eu já falei sobre dinheiro com vocês em outros vídeos, mas eu vou continuar falando e vou pregar novamente sobre isso. E de que modo? Em Provérbios 10, no versículo 16. Você sabe, está acompanhando a nossa série, você sabe que estamos em Provérbios, já chegamos no capítulo 10, no versículo 16. Abaixe a sua cabeça, abra a sua Bíblia, veja o que está escrito aí em Provérbios 10, 16, tá bom? Acompanha comigo a leitura. Não, ah, estou aqui só assistindo o vídeo. Não, pega a sua Bíblia e olhe para o texto, veja o texto. Isso ajuda até na memorização do texto, tá bom? Provérbios 10, 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Só esse versículo. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Renda e salário são a mesma palavra. São sinônimos, né? Só que ele usa duas palavras diferentes para não ficar repetitivo, né? O salário do justo lhe traz vida, algo bom, mas o salário, a renda do ímpio lhe traz castigo, algo mal. Mas como isso acontece na prática? Vocês lembram que Salomão era um homem muito sábio, muito sábio e via, nessa sua investigação das coisas da vida, ele viu e colocou essa tese aqui no texto, que o salário do justo lhe traz vida. Como isso acontece na prática? Eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Existiam dois irmãos, dois irmãos. Um irmão temia a Deus, o outro irmão não temia a Deus. O irmão que temia a Deus, ele recebia o seu dinheiro, o seu salário e ele gastava com coisas boas. Quer ver coisas boas que ele gastava? Ele comprava um livro para poder crescer em conhecimento, ele pagava a sua faculdade, ele ajudava pessoas que estavam passando por dificuldades, sim, ajudava irmãos na igreja que passavam por dificuldades, ele ajudava com recursos, com dinheiro, com parte do seu salário. Ele pegava esse dinheiro e comprava roupas bonitas, comprava roupas para poder se vestir bem, fazia isso. Já o irmão que não temia a Deus, sabe o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro e ia para festinhas, gastava isso com bebidas, com drogas, não investia em conhecimento, gastava tudo em poucos dias, não pensava muito pouco no futuro, não juntava, como o versículo anterior diz, não fazia nada disso. O irmão que temia a Deus, ele cresceu na vida, ele conseguiu um emprego melhor, porque se formou na faculdade, conseguiu adquirir conhecimento, investia ali o seu dinheiro em coisas boas, proveitosas, e isso foi lhe dando condições de ter um com um emprego melhor. Uma moça se interessou por ele, ele casou com essa moça, os dois agora cresceram juntos, tem uma família formada, filhos, por quê? Tudo porque esse moço temente a Deus, sábio, ele investe o seu dinheiro, de modo que esse dinheiro lhe traga ainda mais vida. Já o outro moço, o outro irmão que não teme a Deus, o que aconteceu com ele? Ele gastava todo o seu dinheiro e vivia endividado, porque o dinheiro não dava para terminar o mês, então ele pegava dinheiro emprestado com pessoas más, com agiotas, com pessoas que emprestam dinheiro com juros altíssimos, e ele cada vez mais endividado, cada vez mais dependente das drogas, das festas, das bebidas, vivendo uma vida sem pensar no amanhã. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu, por quê? Os agiotas foram atrás dele e ele não tinha como pagar, e eles mataram esse homem. Nossa, pastor, que história triste. Pois é, essa é a história desse texto aqui. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Isso que acontece na vida de muitas pessoas, que não sabem como administrar, não sabem como gastar o seu dinheiro. Tampouco temem a Deus e gastam o seu dinheiro com coisas vãs, com coisas erradas, coisas inúteis, com coisas que vão até matar essa pessoa, como drogas que eu mencionei aqui. As drogas podem matar? Podem matar. E, eventualmente, elas matam mesmo. Então, nós devemos ter sabedoria de Deus, sabedoria da Bíblia para como gastar o nosso dinheiro. E, além disso, além disso, além de saber como gastar, Deus se preocupa com o nosso coração, com as nossas motivações. Quando nós pedimos coisas a Deus, são coisas materiais, Deus se preocupa com as nossas motivações. Ah, pastor, então eu não posso ter uma casa, posso ter um carro. Claro que você pode investir o seu salário, a sua renda nessas coisas. Mas, é claro, muitas pessoas pensam que o crente tem que socializar o seu dinheiro, ele tem que dar o seu dinheiro para os pobres. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Não, claro que não. Existe em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 e no capítulo 4 também, existe uma ideia, e eu mencionei aqui no nosso exemplo, existe uma ideia, uma preocupação dos irmãos de suprir as necessidades de irmãos que passam dificuldades. Isso existe, isso é fato. O crente tem que pensar assim, ele não pode estar lá abastado, cheio do dinheiro, muita grana, ganhando rios de milionário, bilionário, e o seu irmão lá na sua igreja passando necessidade. Ele não pode fazer, isso é pecado. Aquele irmão não pode passar necessidade, enquanto o outro está abastado. Mas, ah, então tem que todo mundo ser igual. Não, não. A Bíblia diz que Deus faz o rico e Deus também faz o pobre. Sim. E Deus, às vezes, Deus pune as pessoas com a pobreza. E Deus pune também as pessoas ricas, elas acabam se envolvendo com a riqueza e se apegando à riqueza e esquecem de Deus. Olha só. Deus faz, Deus age de todas essas... Não quer dizer que o rico é abençoado por Deus e o pobre não, porque ele é pobre. Não, tirem isso da mente de vocês. Ah, a pessoa, ela está pobre porque ela não sabe administrar o seu dinheiro. Ela está pobre porque ela é ímpia e está... Não, não, não. Tirem esse pensamento da vida de vocês. Tirem isso. Muitos maus pastores, homens maus, falsos profetas, falsos mestres, ensinando que, ah, se você está... Tem bastante dinheiro porque Deus está abençoando você. Às vezes a riqueza serve para a nossa ruína. Ruína. É isso que às vezes a riqueza serve. Então, tome muito cuidado para não cair nessa mentira. Porque Deus faz o rico e Deus faz o próprio. Mas nós temos aqui, no versículo 16, dizendo que aquele que recebe salário e gasta com sabedoria, aquele que é justo, isso vai lhe trazer vida. Então, como eu estava dizendo para vocês, Deus se preocupa. Se você quer comprar uma casa, um carro, quando você tiver dinheiro, estiver trabalhando, tudo bem, mas preocupe-se com a motivação do seu coração. Por que você quer uma casa? Porque eu quero aparecer para as pessoas, mostrar como eu sou bem sucedido. Opa! Essa motivação é errada. Ela provém de um orgulho, provém de egoísmo. Aí, comprar aquela casa se torna pecada, porque o seu coração não está no lugar certo. O seu coração não está corretamente motivado. Ah, eu quero um carro bem bonito, um carro lindo, que chama atenção para as pessoas olharem para mim e eu poder ser reconhecido por todos e louvam. Opa! Opa! Essa motivação é pecado. Essa motivação é errada. Sim. O sábio, o justo, ele tem o coração no lugar certo. Por quê? Porque ele sabe das suas responsabilidades. Eu mencionei uma delas aqui, que é a sustentar, ajudar os irmãos que passam em necessidade. E, aliás, aliás, é claro que nós não fazemos isso de modo a barganhar, não. Mas, às vezes, nós podemos passar necessidade. E aquele irmão que passou necessidade pode estar em uma condição melhor e vai nos ajudar. E, assim, a igreja, a igreja de Deus, isso dentro da igreja, tá, gente? Dentro da igreja, dentro dos irmãos em Cristo. Como deve ser a nossa assistência social? A gente tem que dar esbola na rua, saindo, dando dinheiro para a ONG? Não, não é assim. Paulo fala que, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que nós devemos ajudar primeiro os da nossa casa. Quem são os da nossa casa? Os da nossa família. Nosso pai, nossa mãe, quando você casar a nossa esposa, filhos, parentes da nossa casa, de parentes próximos, né? Na nossa própria família. Nós devemos ajudar eles. E, depois, os da fé. Quem são os da fé? São os nossos irmãos em Cristo. Vamos suprir as necessidades dos irmãos em Cristo. E não tem mais nenhum irmão em Cristo passando necessidade. Então, eu poderei ajudar os de fora. É difícil não ter irmãos em Cristo passando necessidade. Não é bem incomum. Não é bem difícil isso acontecer. Ah, pastor, então eu não posso ajudar aquela conhecida minha que está passando... Não, não é assim. Na dinâmica, na dinâmica, Deus vai dar sabedoria a você a saber como ajudar, aonde ajudar. Mas, nós devemos saber dessas regras. Porque tem pessoas que não ajudam crentes. E ajudam só incrédulos. E isso está errado. E isso está errado. Pessoas, que o apóstolo Paulo até menciona, pessoas que não cuidam nem dos da própria família e querem ajudar os outros de fora. Isso está errado. Isso é pecado. Tem que ter sabedoria na administração do salário. Na administração dos recursos. E, se você abrir a sua Bíblia em Tiago, você vai ver que Deus está preocupado com essas motivações. Além dessas regras que eu estou mencionando para vocês, Deus está preocupado com o nosso coração, a nossa motivação. Olha só. Tiago 4. Tiago 4, no versículo 3. Tiago 4, no versículo 3. Ele diz assim, olha o versículo 2. Cobiçais e nada tendes. O que é cobiçar? É você querer o que é do outro. Isso é cobiça. Vocês cobiçam. Olha o coração perverso, o coração mau. E vocês não têm nada. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Opa. Então, a solução é pedir para Deus. Ah, legal. Então, a solução é pedir para Deus porque a gente não tem. Então, vamos pedir. Mas, olha só o versículo 3. Quando pedem, quando pedem não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Foi exatamente isso que aconteceu com o irmão que não temia a Deus na nossa historinha. Ele queria gastar nos seus prazeres. Ele estava com essa motivação. Recebi o seu salário. Queria gastar nos seus prazeres com drogas. Com imoralidade. Com festas. E queria gastar com essas coisas. Até que o dinheiro acabou. O dinheiro sempre acaba. Porque não tem sabedoria. O dinheiro acabou. E a vida até acabou para ele. Porque ele teve que pagar dinheiro para agiotas. E não tinha dinheiro para pagar. Pois é. Isso serviu de castigo para ele. A renda do ímpio lhe serve de castigo. Porque ele não sabe administrar. Ele não sabe dessas regras. Ele não sabe que Deus está preocupado com a motivação do seu coração. Por que eu estou comprando esta roupa? Por que eu escolho comprar essa roupa? Por que eu quero aparecer? Por que eu estou comprando essa roupa? Vejam como isso é importante em todas as áreas da nossa vida. Não só no gastar dinheiro. Mas até no escolher uma roupa. Por que eu estou comprando essa roupa apertada para mim? Porque eu quero mostrar dos meus músculos. É isso? Não tem muito, né? Mas eu quero mostrar dos meus músculos. Por isso que a roupa tem que ser apertada. Essa é uma motivação egoísta. Orgulhosa. É uma motivação que Deus desaprova. Não, eu estou comprando essa roupa. Porque eu quero mostrar que o crente se veste bem. Que o crente não pode mostrar o seu corpo. Então, essa roupa não mostra o meu corpo. Essa é uma roupa discreta. É uma roupa modesta. Ah, então você está corretamente motivado. Então, Deus vai se agradar do seu coração. E vai se agradar da sua conduta. Isso também deve se aplicar ao modo como nós gastamos o nosso dinheiro. Eu já dei a dica para vocês. Na verdade, não eu. Salomão disse, ó. Quando for receber renda, salário, pense no futuro. Guarde um pouquinho para o futuro. E aqui ele está dizendo, ó. O salário do justo lhe traz vida. Com o que você vai gastar o seu dinheiro? Eu sei que muitos de vocês não trabalham. Mas devem receber um dinheirinho aí. Lembra que aconteceu comigo? No exemplo da aula passada, eu comprei aquele Pringles. E o que aconteceu? Eu só pensei em mim. Eu só pensei em mim. Eu comprei lá três potes de batata frita e comi tudo. O que aconteceu? Dor de barriga. Por quê? Porque eu só estava pensando nos meus prazeres. E os meus prazeres, esse pensamento, gerou uma dor de barriga. Pois é. Se eu tivesse sido um pouco menos egoísta, talvez não tivesse sofrido castigo por causa do meu pecado. Essa é a preocupação do crente. Tudo deve passar ali por essa aprovação de Deus a partir do coração e no gastar das coisas. Eu sei que vocês vão receber dinheiro, vão ter o salário de vocês, vão ter o emprego de vocês, vão receber o salário. Vão ser prósperos. E vocês só serão felizes se gastarem esse dinheiro com a sabedoria de Deus, com a sabedoria bíblica. Com a sabedoria do Senhor. Já mencionei aqui como gastar o dinheiro. Um exemplo de como gastar o dinheiro. Uma parte do dinheiro. Motivação do coração deve ser avaliada. E o auxílio aos irmãos carentes, aos irmãos que precisam ter as suas necessidades supridas. Ah, e tirando isso, eu posso gastar o dinheiro como eu quiser, pastor? Se o seu coração está em Deus, se você tem sabedoria e o seu coração está em Deus, corretamente motivado, provavelmente você vai gastar o seu dinheiro com coisas boas. Você não vai desperdiçar o seu dinheiro com coisas inúteis, coisas vãs, querendo se aparecer, querendo que as pessoas te louvem. Você não vai fazer isso. Você vai ter sabedoria vinda de Deus para gastar em coisas importantes na vida de vocês. Como eu mencionei, naquele jovem, o que ele gastou? Comprava livros, gastava dinheiro com educação, de modo a crescer em conhecimento, fazia essas coisas. E isso lhe trouxe uma vida ainda melhor. Investir em conhecimento, em sabedoria. Ah, vou comprar um comentário bíblico. Ah, vou comprar um curso na internet de programação. Vou comprar um curso na internet ou curso fora, na faculdade de alguma área que você goste, de direito, de engenharia. Vou investir em conhecimento. Isso vai gerar vidro, isso é bom. Ah, vou gastar em uma bola, vou comprar um carrinho. Não sei se vocês estão na idade disso, não sei. Mas vou gastar em videogame, vou gastar meu dinheiro todo em videogame. Isso provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Pois é, isso vai virar castigo para você, porque você vai precisar de outras coisas e não vai ter. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem um versículo para decorar, seja esse de Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Ou outra versão. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4, 3, se você quiser decorar, para manter aqui na mente, para guiar o coração nas suas escolhas, quando você for gastar o seu dinheiro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.